é minha do meu canal também com mais um vídeo do nosso canal aí eu vou tá tudo no vídeo aí galera que esse vovão aí esse vovão aqui galera é do meu parceiro que é ramagrão beleza ele liberou lá no papo cabelo beleza eu vou tá deixando o dia aqui para você passar o download também vou tá deixando também essa skin aí galera do gabriel organiza quem é flamenguinho você vai curtir aí beleza foi o hd hd filmes gameplay beleza se inscreve no canal do mano lá e vai tá deixando o canal dele lá de chão que já inscreve-se aqui tá eu mano aí que o mano merece beleza mano tamo com a granel aí do facto de br beleza carregadinha aqui de tomate beleza mano tamo junto lá para você já sabe deixa aquele like aí se inscreve né compartilha também para nós para nós é comenta também deixa aqui de pé de top para nós nada aquela aquele coração é deixar aquele comentário marotão e tamo junto apesar de mostrar para vocês aqui ó nós estamos aqui no sete lagosman e vamos até corinto beleza vamos levar seus tomates e lá não tem empresa lá em corinto aqui né e na lkw e levar esse tomate aí são um torneio de umas 19 toneladas 20 aí vamos que vamos hein rapi quem curtiu essa chave deixa aquele like aí dá um enxidando bruto aqui enxidando ar aí vamos embora e aí 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 e aproveitar que eu tava fazendo lá galera eu vou pegar vou fazer um vídeo aí para começar nosso canal eu vou fazer esse vídeo aqui que ela tá dando um apoio também o maninho lá o criador da esquina galera rodar aqui galera 161km beleza e vamos que vamos a essa granel que foi autorizada pelo factor de mbr beleza o show de bola rapaziada olha só aí e aí ó o bem é que as cargas animadas elas tem poucas né tem muitas cargas legal mas as cargas animadas são bem poucas e aí tá muito top né mano você tá doido olha só que top Show de bola, Flamengo que vai ser campeão Lembrando, galera, que eu tô rodando de X-Story, beleza? Que eu falei pra vocês, lembra? Então Olha, galera, tem um burrozinho, tá? Que ela não acende a luz do pisca de carro, ó Que ela não dá o pisca, ó Alerta Não dá o pisca, só dá o de lá, só dá o da direita Da esquerda tá bugado, tá, mano? Mas tá top, galera, mas não dá nada Beleza, mano? Vou levar essas 20 toneladas aí pra cidade de Corinto, rapaziada E vamo que vamo, hein, mano? Lembrando, tá, galera, que é tomático que eu tô levando aqui Só que as cargas, ele não mudou, beleza? Tem que mudar, hein, beleza? Mas tá pra brincar, mano Ó, o rio aí estralando atrás E vamo que vamo, rapaziada Você tá doido? Tem que tá o poeiro aqui, bruto, rapaziada Dá uma olhada como é que tá a carga aí Tudo certo, vamo embora Interiorzão, velho chabão, ó Tá doido aí Top demais, né? Rapaziada, eu tô gravando aqui Tô rodando a 26 FPS dentro da cabine, hein, rapaziada 32, hein? Agora eu tô rodando a 27 28, dependendo do lugar Mapinha que nós tamo jogando aqui Galera, pra quem não sabe, é o mapa Minas, beleza? Versão 1.5, tá, rapaziada? Isso aí só eu tenho, tá, mano? É, porque o parceiro, ele passa pra mim Quando eu faço as novidades Aí eu mostro pra galera, entendeu? Vou dar uma mostrada pra vocês aqui, ó Vou entrar aqui no mapinha aqui, ó É, tem aqui, galera Tem até... Tem aí, ó, o estado de Minas Gerais, né? O que tá fazendo aqui e tal Tem toda essa cidade aí Tem uma cidade aqui de São Mateus Fazendo divisa aqui com Valadares aqui Fazendo divisa com Minas Gerais e Espírito Santo, beleza? E tem Teófilo e Otório também Que é divisa aí também com Espírito Santo Espírito Santo, beleza? É... Eu não sei quando que ele vai liberar, tá? Galera, que ele tá meio sem tempo aí Pra poder dar uma jeito Ainda nos alguns bugs aí que tem, beleza? Mas tá top demais o mapinha, galera Cê tá doido Tá falando bem baixo, galera Agora tá mais de madrugada Na verdade, agora já tem uma noção, sabe? Quando eu tô fazendo live Eu não tenho noção, sabe? Mas quando eu tô jogando Eu sei ouvir Mas é ruim, galera A gente usa headset, né? O headset, ele... Tá pro teu ouvido A gente não tem noção Do som que tá pro lado de fora, né? Entendeu? Mas tamo junto, rapaz Se quem gostar não sabe Deixe aquele like, beleza? E tamo junto Pra fazer água O certo mesmo, né, galera É gravado de dia, né, mano? Que daí não... O cara pode falar mais alto, tal Tá mal abalhado, bichinho Mano, 133 km Vamos que vamos, rapaz O cara é bobo, né, mano? Tem que andar direito Fica... Fica escura Respeca de ronca aí Pra quem não sabe Ela é da Steam, tá, mano? Só vocês iam lá na oficina Steam Vocês podem passar o download Beleza, mano? Tô obrigado A P-62 Nesse vídeo aqui Eu não vou estar citando A época aí Que eu vou estar fazendo vídeo Tá, galera? Porque Na verdade Não sei quando eu vou postar Porque eu vou postar Outros vídeos Eu não sei pra ele Vamos lá, rapaziada Já sabe Quem gostou Deixa aquele like Se inscreve aí Compartilha Comenta também Se gostou E tamo junto, rapaziada Lembrando que o mapinha aqui Não é telefone real, tá, galera Ele é telefone normal, beleza? Eita Tá bonito, bichinho Show de bola Esse skin do Gabigol, hein, galera Lembrando também Lembrando também, galera Que eu faço like no Facebook Beleza Tão batendo Quase nos 4.700 seguidores aí Quem não é seguidor Segue lá Tá por dentro Da novidade do truque E também Vários motos Inferenciados aí Pra um jogo Rapaziada Tá doido, hein, Miguel? Como eu disse pra vocês Eu deixo história E eu li gravo Mas só que ele grava É muito Bem grande o vídeo, tá, mano? A gente tá encaixando Outro programa Porque na verdade Ele grava bem Olha, tô gravando aqui É 20 e 30 FPS, ó É, gravado 31 agora, ó Tá dando pro 32, né? É Ele é um aplicativo bom, galera Porque ele grava sem largar o jogo, né? Grava bem mesmo Eu postei uns vídeos aí Pra vocês verem como é que ficou É, às vezes dá uma gravadinha Mas é, não sei Às vezes dá um delay aí Mas é top esse gravador aí, mano Eu acho engraçado Porque ele grava Com alta performance, né? Pra alta qualidade mesmo Acho top Mas eu não gravo ele já Com 1080p Eu gravo ele É W JPG ou MPG Depois eu Transformo ele em MP4 Pra passar no YouTube, né? Vamos que vamos Tá faltando 48 Que aí Para esse estado Corando O que eu tô indo Vamos embora Essa aqui não dá muita Carmelha Essa carga É fraca Muito leve, né? Matinha minas Minas aí, galera Matinha bem leve Muito leve Vai dar uma travadinha, galera Porque ele tá conhecendo o mapa agora Essas partes eu não tinha vindo ainda, não Um, dois, dois, dois A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL